Sangue! Quem quer rima boa grita o que? Sangue! Quem quer rima boa grita o que? O que? Quem quer rima boa grita o que? O que? Sangue! 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 Podem se matar. Ae! Eu poderia estar mais afrontosa, só que o sorte que eu bebi hoje eu mantido minha palma. E eu poderia estar muito mais poderosa, mas eu sou poderosa porque o rima será alma. Só que mano, o verso tem dor. Tem que atacar uma mina que chora porque tá perdendo o seguidor. Mas... Uau! Olha só o que a gente me acompanha, Ravena hoje veio na batalha pra atacar ninguém. Ou desse jeito que a rima caminha. Talvez veio hoje, caralho parceira, vai se atacar sozinha? Mas ae, fazer o que? Mano, cê sabe que meus versos vão até salem. A mina quer falar que tá bêbada nem assim que se rima bem. Mas tá suave mano, eu não vou pra desmerecer. Cê sabe que eu venho aqui pra manter minha parceira. Cia, cala sua boca, é claro que eu não me bêbada, eu tô louca, idiota. Para de falar lorota, cês duas são muito chaca, cês duas são uma bosta. Ah, fazer o que? Olha só nesse relento, bebeu só um pouquinho e já tá caralho, tá batendo bem. Mas, 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 olha só. É que se a gente beber garanto pra esse corotinho, nós já tá rimando muito melhor. Mano, cê sabe que meu verso é arte de rua, você rima bem calma, mantém a sua postura. Mas tá suave mano, eu não venho aqui pra falar nada, porque você não consegue se manter nem garantir isso improvisado. Só que mano, eu rimo e eu demonstro a vivência, eu não tenho minha postura, eu consigo rimar sem perder a minha essência. Só que mano, eu te causo fim, pelo menos eu não tento desistir, porque os comentários do YouTube estão falando mal de mim. É porque olha só, é nesse tédio, já não basta ter nascido mulher, no YouTube ainda também tem que sofrer assédio. Mas, é, fazer o que? Olha só, eu falo até disso, ela inventou a fake news, mas eu tô muito atrás das câmeras, eu não preciso. Ela tá aqui apenas comigo. Mano, cê sabe que essa brina eu só assisto, mano, cê tá falando isso, mas é difícil viver com machismo. Isso você sabe, mano, cê tá ligada, porque se eu tô resistência, você é resistência um pouco a gente. Ai, mamília, barulho pra esse, tá bom, sim. Seis dobram acima, vocês podem votar aí para duas, ok? Sejam conscientes e honestos. Por que começou? Barulho para a Rabena? Barulho para a Merak? Barulho para a Ju? Só para duas, ok? Vamos direto nas mãos, mãos para a Rabena. Levantando a mão para duas pessoas apenas, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 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 dez. Doze, dez, 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 9, 10, 11, 12, 3, Rabene, Jufara, final, barulho pra beirar aqui, família.